Música Olá, beleza? Marcegada, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio da nossa Lenda dos Campeões 4, galera. E o próximo jornal já tá chegando, os próximos dias, tá bom? E aqui eu tinha esquecido de colocar a cenoura, né, galera? E agora, finalmente, a cenoura tá aqui e tava sendo muito devagar, velho. Mas nem era por causa do Confei, era por causa do Cacturne mesmo, que tava sem a cenoura. Nossa, na graminha verde ali, mano, demora demais. Bom, e aí o que acontece? Como nos últimos episódios a gente já conseguiu capturar vários, vários lendários, então... vários não, né? Dois. O que eu vou fazer, galera? Chegou a hora da gente, então, comprar aqui uns TR. Eu vou comprar aqui uns 5, dá pra deixar no baú também, tá bom? E aí, a gente vai deixar eles tunado, galera, tunado. Vamos colocar aqui, depois eu vou dar uma olhada nos nomes que vocês colocaram, tá? Eu não soltei o vídeo ainda do Volcano, pelo menos nesse momento que eu tô gravando, nesse vídeo, mas os Amazenta eu já soltei e vou dar uma olhada nos comentários lá de vocês daqui a pouco, pra gente ver os nomes. E, bom, vamos lá, vamos curar os Pokémons. Os ataques que eu quero colocar nos Amazenta, galera, são o seguinte, ó, o Behom, o Behom, o Sala Bash, que é o ataque assinatura dele, só que só quando ele tá na outra versão, tá? É... transformado. Então, o que acontece? No Pixelmon, é o Iron Head. O Iron Head é quando ele tá assim, ó, normal. Mas se ele fazer a transformação, esse Iron Head, ele vai se... o ataque vai se transformar no ataque que a gente precisa. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Quer ver? Oi. Olha lá, olha lá. Ok, quer ver, ó. Aí, ó, tá vendo? Esse é o ataque que a gente quer. Agora, os outros três ataques é o seguinte. Lembrando que ele é um Pokémon que a gente quer pra defesa, né? Então, eu coloquei Careful nele. Então, eu vou colocar Close Combat, Rest e Sleep Talk. O Sleep Talk é pra combinar com o Rest. E aí, o Sleep Talk, ele vai fazer com ele utilizar os outros dois ataques que vai sobrar ali, ó. Close Combat ou o Behomoth, né? Eu não sei falar assim, o Behomoth. Ou, não sei se ele tem chance de usar Rest também, sabe? Não tenho certeza. Mas é isso. E aí, o que acontece? Eu preciso dos Pokémons que printam esses ataques pra colocar nele, né? Então, opa. Vamos nessa. O Pokémon que a gente teria aqui pra fazer isso é um Pokémon que nos deu um dos itens mais legais logo no início da nossa jornada aqui da série, que foi o Snorlax. Só preciso achar ele aqui, ó. Pronto. Tá aqui. É. Vamos colocar aqui a nossa quentinha aqui e colocar o Snorlax aqui. E, se eu ver, que leve que ele tá? Level 48. Bom, ele já consegue aprender esses dois ataques, na verdade. Então, a gente só precisa ir lá na Pokéfábrica. Ok? Beleza. Estamos aqui. E aí, a gente vai ter que utilizar o nosso Dima aqui pra isso. Vou falar com o senhorzinho. Snorlax. Aqui, ó. Rest. Vamos colocar no lugar do metrôno mesmo. E vamos colocar aqui, então, o Slip Talk. No lugar do Horsepower. Ok. Ok. Beleza. E agora, vamos printar isso aqui. Cadê? Aqui. Esse aqui primeiro. Tá? Vamos começar com... Com essa... Com... Dessa maneira. Agora, você sabe onde eu podia fazer isso aqui? Ó. O Iki. Reshiran. Reshiran não. Zekron. Vocês estavam pedindo pra capturar o Zekron, né? Ops. Biome. Aqui. Mega Taiga Hill. Qual é o horário do dia? Na noite. Boa. Mega Taiga. Eu acho que eu tenho o Mega Taiga aqui, cara. Eu tenho o Taiga Hill. Ah, eu tinha pedido pro Segar, na verdade. O Mega Taiga. Ele já tinha a localização. Aí, eu pensei em fazer isso aqui. É muito longe. Mega Taiga aqui. E aí... Boa. Aqui é a floresta. Aqui é o Mega Taiga. Porque... Nossa, eu não sabia que tinha como aparecer... O Gleagr aparecer aqui também. Então, a gente treina aqui. Faz essa parada. Vai ser contra o Gleagr mesmo. E a gente faz isso aqui. E se a gente tiver sorte, Ainda pode aparecer aqui um Zekron Pra eu tentar capturá-lo. À noite. É uma possibilidade. Mas vamos lá. Tem que usar o REST aqui 25 vezes Pra pintar depois o Slip Talk acordado. Aí o Slip Talk não vai fazer... Não vai causar dano. Daí a gente consegue fazer Esses TR aqui de maneira muito rápida. Muito rápida mesmo. O problema do REST É que ele só conta quando o Snorks acorda, sabe? Se você vai clicando aqui, ele não pega, sabe? Infelizmente. Agora é o seguinte, galera. Duas informações muito legais pra vocês que gostam do meu conteúdo de Pokémon. Principalmente o Pokémon TCG e as cartinhas, ok? Eu vou retornar com o meu canal... Ah, já deu, já deu, já deu. Eu vou retornar com o meu canal de Pokémon oficialmente, galera. Nas próximas semanas, quando eu tiver a data exata, Eu falo pra vocês. Eu vou avisar vocês. Não contou? Ixi. Peraí. REST. Ai, REST é só... REST é só TM, velho. É só TM, meu. Eu esqueci de olhar isso. E o Slip Talk? No Slip Talk tem. Ah, tudo bem. Nossa, não acredito que eu dei esse mole. Vai lá. Então, galera, os... Deixa eu só ver se vai contar aqui. Tá, usei um. Falhou, né? Obviamente, mas vai contar. Beleza. Vamos lá. Então, galera, o que acontece? Vamos nessa agora. Agora... Eu vou voltar com o canal de Pokémon oficialmente nas próximas semanas. Aí, nos próximos episódios, vou avisando vocês exatamente o dia, tá? Quando eu souber mesmo. Quando eu fechar o dia certinho. E aí, meus queridos e queridas, Eu vou fazer a semana especial do Pokémon TCG. Então, de segunda a sexta, nós teremos um vídeo de Pokémon TCG lá pra comemorar o retorno. Entendeu? Vamos fazer essa parada. Vai ser divertido e vai ser muito bom. Entendeu? E aí, vai ser só produtos top, galera. Então, produtos atuais aí. Entendeu? Inclusive, eu já tô com uma Elite Trainer top aqui. Tá bom? Então, a primeira notícia é essa. O canal do Pokémon vai voltar com um especial de Pokémon TCG. E lá também vai ter o Pokémon United. Também vou estar fazendo lá. Depois que acabar a semana especial, Aí, a gente volta com aquela programação de ter um ou dois vídeos por semana de Pokémon TCG lá. E aí, eu vou intercalar também com Pokémon United, Que é um jogo que eu gosto demais de jogar. Mas eu não tenho tido tanto tempo, assim, e tenho amigos também pra jogar. Então, vou fazer vídeos com vocês, jogando com vocês, com os amigos também, com o Nen, com o Nofax, quem mais quiser ir participar lá. Tá bom? Então, Pokémon United também estará lá. Vou terminar de zerar os jogos de Pokémon que eu estou pendente. Tá? Inclusive, o Legends Are Seus. Inclusive, já comecei a gravar os episódios lá. E também, galera, vou estar fazendo o novo Pokémon oficial que vai lançar aí o Scarlet e tudo mais. Tá certo? E ele, eu vou estar fazendo, provavelmente, bem mais rápido que eu fiz nos Legends Are Seus. Tá? Vou pegar uma parada diferente. Devo fazer um pouquinho em live também. Coisa do tipo. E assim vai. Tá bom? Deixa eu ver se já tá pronto aqui. Falta... Não, esse Epitalko já tá feito. Beleza. Agora, deixa eu fazer lá. Beleza? Então, Pokémon oficialmente está de volta. Vai estará de volta nos próximos dias. E nada do Zeckron, né? À noite. Vou voltar lá em casa e vou fazer o Rest agora. E a outra notícia, galera, é que esses duas semanas ficaram sem vídeos, né? No canal... No meu novo canal lá. O jogo de hoje, né? O Pokémon... Eu vou trocar aquele nome, galera. Acho que eu vou colocar a Pontalvon 2.0. Que vai ter os minigames de Pokémon lá. Mas eu tô pensando em fazer também alguns... Tipo... Fazer Fortnite lá também e tal. Os Stumbleguys eu vou continuar fazendo e tudo mais. Tá certo? Bom, enfim. E saiu um episódio do Poker Heroes com o ManoJV. Já gravei com o Spock também. Tá? Cadê um Rest aqui? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. Aqueles. Já fiz com o... Já gravei com o Spockão. Tá bom? Vai sair, acho que na segunda-feira pra vocês. Segunda ou quarta-feira que vem. Alguma coisa assim. É porque vai ter... Vai ter atualização do Fortnite também. Tá? E dependendo eu trago o Fortnite primeiro. Porque é uma notícia mais quente, tá? Mas aí volta o Poké Pesca no mínimo uma vez por semana. E eu já gravei também um Poké Pesca com inscritos. É. Eu vou fazer... Vou chamar... Vou desafiar um inscrito sempre. Aí, agora foi. 1 barra 100. Eu vou desafiar sempre um inscrito pra jogar comigo, tá? Então fiquem espertos que talvez você possa ser um deles. Então, fica atento que quando eu soltar esse vídeo, eu vou avisar vocês o que precisa ser feito, tá? Aqui zera, né? Quando eu tiro. É só pra eu ter uma noção. Eu acho que esse aqui eu vou fazer à noite e... Quando... Tendo a chance de aparecer o Zeckron. Mas eu já gravei com o moderador. O moderador que me ajuda nas lives e tal. Porque, pô... Merecido, né? E aí, sempre quando eu for gravar, eu vou avisar vocês no nosso grupo do WhatsApp e no Discord. Que lá naquele vídeo eu vou avisar vocês qual vai ser. Entendeu? Qual vai ser o vídeo. Qual vai ser o grupo e o Discord e tudo mais pra isso. E é isso. Fiquem atentos. Porque agora eu vou fazer bastante conteúdo com vocês. E o Pokémon Unite também eu vou fazer com vocês, como eu falei, tá, galera? Então é isso. Poké Pesca. O link tá fixado no comentário. Tá bom? Desse vídeo. Com o JV, o Spock vai vir. Enfim. E a volta do Pokémon oficial. Tá bom? Do meu canal oficial. Bom, galera, pra continuar aqui agora, o que a gente precisa, tá? A gente vai precisar da quentinha. É, quentinha, bom, tá? A gente vai precisar da quentinha, cara. Porque a gente vai colocar um ataque interessante nela aqui. Que acho que ela não tem ainda. Que leve que ela tá? 45. Não sei se ela prende... Era pra ter aprendido, hein? Não, ela prende no level 54. Vamos pegar aqui. Infelizmente, vou ter que usar. Aí, esse aqui. Vamos. Ah, tá desativado aqui. Pronto. Olha lá. Olha lá, quentinha. Vai pro level 74. Recover. Então, a gente pode pôr aqui. Ixi, só isso. Tá, acho que eu vou... Agora eu vou usar a hair candy. Eu sei que vocês falam, não, não usa, não usa. Eu usei. Usei. Pronto. Agora, a gente precisa de um outro ataque, galera, aqui. Que é o Flame Tower. Deixa eu ver se ele é... Ah, tem TR dele. Beleza. Vamos colocar aqui. Vambora. Agora sim. E aí, esse ataque vai ser pros Amazenta? Não, não vai ser pros Amazenta. Vai ser pro... Eu vou lá no cemitério. É porque a gente tá treinando os nossos dois lendários, certo? Eu vou colocar o moveset deles inteiro. Então, agora eu vou fazer o do Volcanion. E já já eu explico pra vocês como é que vai ser o moveset do Volcanion. Vamos só terminar e fazer essas paradas aqui. Mas o aviso tá dado. Espero que vocês fiquem felizes com isso. Eu sirvo caso vocês tenham tirado a inscrição do canal lá. Se inscreva novamente. O canal, tá bom? Vai ajudar bastante. E caso você... É bom. Se você tá inscrito, vê de novo se sua inscrição tá ativa. Porque o YouTube vive tirando a inscrição dos canais. Então, você pode ter sido desinscrito sem querer. Sem... Pelo YouTube mesmo. Então, vai lá. Tá bom? E eu vou... Ó, pra você conferir também pra facilitar. O card do meu novo... Do canal de Pokémon tá aparecendo agora. Tá bom? E aí... Mas eu vou deixar fixado no comentário do vídeo também. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer esse TRzão aqui. Beleza. Tá aqui então. O Flametower tá feito. E... Quando eu tiver de noite que eu vou voltar pros ataques dos nossos Amazenta, tá? Agora a gente precisa de outro Pokémon. Então, esse aqui a gente não precisa pra agora. Então, obrigado, Quentinha. Você foi maravilhosa. O outro Pokémon que a gente precisa é o Vegeta. Vamos pegar aqui esse Slug Wave. Só confirmando aqui se o Slug Wave... Aqui, ó. Slug Wave. Tá, TR. Beleza. Show. Então, fica aqui. Denk TR. Colocando nele. E partiu. Vambora. O ideal desse ataque aqui seria eu... Sei lá, no Extreme Hill procurar algum Pokémon metal, né? Pra cair com o level baixo. Porque aí eu consigo usar os 10 rapidão aqui. Os 10 do PP. Ah, mas aqui como também aparece um monte de Pokémon, então tá suave. Vai ser rápido também. Ó, beleza. Agora aqui eu acho que já deu. Isso. Beleza. Então, já temos mais um. Agora, outro ataque que a gente precisa fazer aqui, galera, é um ataque tipo McRock. Que aí valeu. Valeu demais, Vegeta. E esse ataque, galera, um Pokémon que eu sei que eu tenho é o Baltoin. E ele aprende. Ele aprende level 30. Então, vambora. Vamos gastar. Eu vou fazer os treinos aqui um pouco na raça nas próximas, galera. Vamos lá. Eu vou fazer umas raidzinhas aí em live também. Pronto. Level 30 ele já vai aprender. Não. Não é esse. É esse aqui que a gente quer, galera. Na verdade, não é o Rocky, tá? Self-destruction. Ele não é o Rocky. Valeu, Baltoin. Black-Terry. É esse ataque aqui, galera. É o Earth Power. O usuário faz o chão sobre o inimigo entrar em erupção com o poder. Também pode diminuir o especial defesa do alvo. Tá bom. Vamos lá. Vamos fazer. Ah, tem que ver primeiro aqui, né? Você tem a Earth Power. Earth Power. É aqui. Tá. Tem TR. Vai. Vai ficar faltando só o Rest. Aí a gente faz a noite. Se tiver sorte, o Zekron vem. Agora, eu não sei se a gente vai conseguir ter level pra isso aqui não, mano. Será? Olha lá. Não sei não, hein? Olha lá. Vai ter não. Eu acho que é melhor fazer em outro lugar. Ó, mas pelo menos pegou. Pegou já dois PPs, vamos. Ó, apesar que tá ficando de noite. Então, acho que já dá pra ir lá naquele Mega Taiga. Vamos ver se tem tampas aqui de timer. Tem. Tem tampas de timer. Nossa, eu acabei pegando um monte de lixo, velho. Vamos jogar fora aqui algumas coisas. Ó, peguei essa raiz grande ali do... Que eu derrotei um Trevenant lá no cemitério. Olha lá, velho. Ô. Tá errado isso aí. Quebra. Vamos lá. Vamos pegar então aqui. Timer. Um disco. Putz, eu não tenho pedra. E, galera, os Pokémon que eu falei pra vocês é elétrico ainda. Eu acho que eu vou fazer aquela gavântula mesmo, tá? Mas, por enquanto, vamos nem acho. Depois eu vou subir o level dela na raça mesmo. Então, talvez até em live. Ah, já que, tipo, já tá de noite. Eu vou aproveitar e já vou fazer aqui o Snorlax, que é o que demora mais. Seu Kune, nossa, que medo. Pô, Nilzinho. Ah! A gente perdeu a chance. Deu mais sorte pro Nilzinho. Meleque. Mas tá bom. Vamos lá. Boa sorte, Nilzinho. Captura o Seu Kune aí. Cara, eu acabei topando com esse Pokémon aqui, ó. Doddler. Eu não sei que Pokémon é esse não. Opa, esqueci de curar. Eu não sei que Pokémon é esse não, galera. Que doideira. Eu não me recordo qual é. Será que ele é bom, a evolução dele? E ainda é meio feminha. Se pá, a gente podia tentar capturar, né? Vai que é divertido. Ó, olhando aqui na Pokédex, com uma mão e a outra aqui no Rest. Ele é uma... Ah, ele é estágio 1, cara. Do Bleep Bug. Que doideira. Ah, e ele evolui pra uma Joaninha. Acho que eu lembrei dessa Joaninha. Essa Joaninha, acho que ela tem... Ela tem Gigantamax. Será que é forte essa Joaninha? Caraca, ela tem mais de 500 de status, ó. Parece interessante. Ela tem uma... Nossa, ela é tanque também. Ela tem uma defesa física boa e especial um pouco melhor ainda. A base é 110 física, 120 especial. Defesa especial, cadê? Vai lá, vem cá. Deixa ele usar aqui no Rest. E aí, a velocidade dela também não é tão ruim assim. 90. E ela é atacante especial. Ela tem 80. E o HP dela é bem ruim. E o ataque especial é bem ruim também. O ataque especial é base 80. Velocidade base 90. HP base 60. E ataque físico 45. Então, ataque especial 80 é melhor, né? Pô, um dia a gente podia fazer ela, hein? Interessante. Coloca aí no comentário aí. Quer dizer, guarda isso aí para umas próximas séries que a gente pode fazer, galera. Acho que vai ser legal fazer essa Joanona aí. Ah, o Neuzinho perdeu o seu Q&A. Eita! Nossa! Eita! Perdeu! Aí, o Pokémon aqui que eu estava batalhando sumiu. Não vai dar para capturar, não. Bom, depois de todo esse tempo, será que ele estava querendo capturar? É, amanheceu. Então, nosso amigo Zekron talvez ficou para a próxima noite. Então, eu vou voltar aqui para o nosso Baltoy. Aí, galera. Acabou. Ele foi derrotado. Mas eu acho que é isso. Já está pronto aqui. Que isso, gente? Deixa eu sair daqui logo. Esse lugar aqui é meio estranho, velho. Tá, então já temos mais um aqui, ó. Vamos separar. Slug Bomb. Power. Aqui, Flametower. Beleza. Esses três aqui vão ser para o Volcanion. Aqui, gente, ó. Está no 50 ainda do Rest. Esse Sleep Talk aqui vai ser do Zassan. Zamazenta, na verdade. E agora a gente precisa fazer outro, que é o Close Combat. É, agora falta só o Rest mesmo. Porque o Close Combat que a gente vai colocar nos Zamazenta, ela prende para o level. E o outro ataque ele já prendeu, né? Agora, que level que ela prende o Close Combat? Nossa, 77. Eu vou ter que subir o level de todos os meus pokémons e levar no próximo level 77, no próximo ginásio. Bom, então é isso. Acabou aqui o Baltoy. Obrigado, Baltoy. Maravilhoso. Um dos pokémons coloridos que a gente tem aqui. E é o Zassan. É, o Zassan. É tudo muito um Zassan agora. E agora, partiu o Rest. Será que eu estava pensando? Ia ser muito trágico. Se eu estou fazendo aqui, e se eu tivesse o Rest lá em casa? Tem a ouvir. Não seria trágico isso? Uf, não tenho. Mas, ainda posso ver se tem para vender. Rest. Não, não tem. Esse ataquezinho aqui, acho que eu vou comprar. Acho que eu não tenho lá. Não, realmente não tem. Então, tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar daqui. Eu sei que tem outras lojas que a gente poderia comprar, mas já está quase no finalzinho. Já passei do número 70. Então, mais uns, talvez, seis minutinhos que eu termino. Vamos lá. Falta só mais um. Na hora que os dorks acordar, vai estar pronto o nosso TM. E aí, galera? O que eu vou fazer? Será que eu estava pensando também? Você lembra que a gente tem... A gente ganhou de presente um templo? Olha. Eu acho que agora... Isso, garoto. A gente ganhou... A gente ganhou de presente um templo? Urgh! De novo! A gente ganhou de presente um templo do Articuno. Vocês se lembram disso? Pois é. Então, eu estou pensando que a gente precisa ir lá fazer aquela parada. Fazer o Articuno. E para quem lembra da primeira temporada da Lens dos Campeões, que o Articuno me trollou. Ele ficou lá e tomou o Struggle. E ele faleceu. Não foi nem a gente que derrotou. Ele mesmo se derrotou. E aí, agora a gente precisava de uma revanche. Então, sei lá. Quase dez anos depois, a gente teria a revanche do Articuno. Então, para isso, a gente precisaria pegar aqui uma esfera. Aqui. A gente precisaria pegar um Ice Stone, que por sorte eu tenho só uma. E aí, a gente põe aqui. E aí, a gente faz a esfera das almas congeladas. Daí, a gente precisa derrotar... Quantos pokémons, hein? Deixa eu ver. 375. E aí, o treinamento dos EVs, dos Amazentos e do Volcanion, em Naive, o que eu faria? Eu faria com os braceletes. Porque aí eu vou derrotando os pokémons. E vou, né? E vou, ao mesmo tempo, combando aqui a minha esfera. Que eu deveria ter feito isso muito tempo, na real, né? E aí, a gente vê se eu consigo fazer isso o mais rápido possível. Para a gente, às vezes, até amanhã mesmo, fazer esse Articuno. O que vocês acham disso, tá, galera? E olha só. Aqui, esse ovo não presta. Aqui veio uma feminha, galera. Com EVs 31 em tudo, menos no HP. Não é o ideal... Opa, HP. Não é o ideal para a gente, tá? Mas daria para usar. Porque o HP dela é ruim mesmo, de qualquer jeito. Então, não faria diferença alguma. A única maneira que a gente conseguir, a partir de agora, o certinho, galera. Porque, assim, o pai também tem menos HP. Tá? Trinta e um em tudo. Então, assim, chance quase zero de a gente conseguir fazer ele cem por cento do jeito que a gente precisa. A parada é torcer para ter sorte. Vou deixar brindando aqui. E se vier um ovo cem por cento em tudo, nossa, seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. Mas vamos ver. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. Como a gente... Isso aqui é... Nem sei quanto que eu vou usar isso aqui. Deixa. Deixa. Deixa aí. Deixa como tá. Então, agora, galera. Vamos lá. Vamos pegar o Volcanion aqui. Vamos colocar, então, aqui o Flametower nele. Ok. Vamos colocar Earth Power aqui. Vamos colocar o Slug Wave aqui. E faltou um ataque que ele aprende por level. E qual level que ele aprende? Como ele tá... Ah, não. Vou fazer o seguinte. Já que eu vou fazer o treinamento deles, então não vou colocar agora, não. Não vou gastar Candy com isso, não. Eu vou, na verdade, fazer retornar ele aqui. E agora a gente tem aqui o Rest. Oh, tá de noite, né? Vamos lá pra Taiga. Aqui, ó. Pronto, tá de noite aí. Ó. A gente colocaria, então, aqui, ó. Rest. A gente mantém aqui o Iron Head. Coloca aqui no lugar do Wide. Coloca aqui o Sleep Talk no lugar do Bite. Deixa, por enquanto, aqui, não tem problema, o ataque fada, tá? E aí, quando os armazentos também pegarem level 77, aí ele vai aprender o ataque que eu quero. Que é o Close Combat. Então vai ficar esse moveset junto com o Close Combat. Já o Volcanion vai ficar todos esses aqui, mais o ataque, qual que é o Steam Eruption? Steam Eruption. Que ele aprende o Live 72, que vai ser bem rápido também, tá bom? E aí ele já coloca também. E aí, à medida que a gente for treinando os EVs dele aqui... Ó lá. Dois... Eu deve ter... Coloquei até tudo errado, mas depois a gente zera. Aí... É porque o XP Alta tá ligado. E aí a gente vai lá e deixa eles nos 100% nos EVs. O que que eu vou colocar, então, aqui, ó, por exemplo, nos armazém? Eu vou colocar tudo no HP, é vezes 100% HPzinho. E vou dividir entre defesa física e defesa especial, colocando mais na defesa especial. Quanto ao Volcanion, eu vou colocar tudo em velocidade, eu vou colocar tudo no especial ataque e um pouquinho na defesa. Aí eu vou ver depois qual defesa. Até porque o Volcanion aqui, ó, ele é tímido, né? Então vamos bufar a velocidade e o ataque especial. Vai ser essa parada. Vamos ver. Vamos ver se ele vai aparecer aqui pra nós agora. Que é o Zekron, né? Que a gente quer o elétrico dragão. Eu acho que de dia aparece o Reshiran, né? Que é fogo e dragão. Mas, na real, eu esqueci que naquele site lá, no próprio modpack, na verdade, aquele wiki não é 100%, certeza. Então vamos olhar aqui no site. Onde ele, ó, ele aparece à noite, de fato. Aparece no chão. Mas aqui não fala o bioma do próprio site. Não fala. Vamos confirmar de novo o wiki, Zekron, Mega... Ah, Mega Taiga Hills! Meus amigos, é no Hills. Eu tô só no Mega Taiga... Ó, a gente voa aqui, ó, né? E vê se a gente encontra... Ah, acho que aqui talvez seja o Mega Taiga Hills, ó. Tem umas montanhinhas aqui. Eu sei que eu tenho o Taiga Hills. Agora Mega Taiga Hills, não sei se eu tenho, não. Vamos ver se é aqui. Vamos ver. Por favor, fala o que é, fala o que é, fala o que é. Fala que aqui é Hills. Não é Hills. Tá, a gente pode buscar isso depois. De alguma maneira também, galera. Esse é louco. Esse é top. Demoroso. E agora, depois de tantos episódios, vamos aos desenhos de vocês. Ah, vamos demais, tá? Eu parei aqui no São Paradox. E agora o Javali Albino, mano. Fala, Monta. Queria muito falar com você. Vejo você desde quando era criança. E vejo você, muitas das vezes, como inspiração. Obrigado, cara. Valeu. Tamo junto. Não sei se eu sou uma boa inspiração ou não, mas obrigado. Fiz o Infernape segurando o Batirang com um Colfei no pescoço. Espero que você goste. Opa. Ah, é quase havaiano, né, o negócio aqui, o Infernape. E aí, ele tá segurando o Batirang aqui com o rabinho. Ah, criativo, mano. Você é muito criativo, Javali. Cara, obrigado pelo seu desenho, meu querido. Tamo junto. E, meu Deus, o Alan Fenix mandou também um desenho brabo aqui junto também. Oi, Monta. Mais uma vez aqui. Hoje eu decidi fazer o estilo de desenho diferente do que eu faço dos convencionais. E quis homenagear um dos seus pokémons. E quem mais poderia desenhar, se não a Lacraia Gigantamax? Contexto. O Monta invocou pela primeira vez a Gantamax da Lacraia, segurando a pokébola gigante e fazendo a pose do leão. Pose do leão? Que pose do leão? Ah, do jogo. Tô ligado. Particularmente gostei muito. Espero que você goste, pois deu muito trabalho. Mas valeu a pena. A observação, a foto tirou um pouco da qualidade do desenho, mas no físico tá mil vezes melhor. Tchau, tchau. Valeu, cara. Hashtag Betz com Z e hashtag VaiLacraia. Mano, quando você tiver a oportunidade, por favor, me manda esse desenho. Caraca, que da hora, mano. Ficou muito legal. Até a posição e a Lacraia é infinita, né, mano? Ela parece um dragão, assim, que vai embora, mano. Não, mas a foto tá bom. Dá pra ver direitinho também, cara. Mas se você puder um dia me entregar todos esses desenhos que você fez, eu vou ficar muito feliz, cara. Assim, não só você, mas também o Javali. Todo mundo que mandou desenho até hoje, tá? Beijo no coração. Zunix mandou pra gente aqui, então. Oi, Monta. Fiz esse desenho aqui. Não pintei porque não sou boa pintando. Mas espero que goste. Valeu, morcegona. Nossa, gente. Ficou muito fofo. Você não pintou, mas você fez o sombreamento. O sombreamento deu outra cara, velho. Velha, na verdade. Morcegona, né? Colocou até um coraçãozinho aqui. Que legal. Colocou nosso Dinamite, nosso Gliscor, nossos eus, né? Colocou aqui a Sandrinha e a Muriçoca, mano. Que da hora. Marina, seu nome? Pô, que legal. Se puder, né? Mesma coisa. Se tiver a oportunidade de me entregar esse desenho pessoalmente um dia, no encontro inscrito, em algum evento. Mano, eu vou ficar muito feliz, morcegona. Obrigado de coração, velho. Ficou muito fofo. E os traços ficam muito fofos. A carinha da Sandrinha ficou muito fofo. O olhar aqui do Dinamite. A Sandra vai adorar esse desenho. Vou mostrar pra ela depois. Valeu. Obrigadão, viu? Continuando então aqui. O Felipe mandou aqui um Fernape. Fala, Mota. Sou o Felipe 10 anos. Valeu, Felipe. E fiz o desenho do Songoku Super Saiyan 4 ou Goku Super Saiyan God. Sei lá. Espero que goste. Deixa eu ver. Ah, tá. Você fez um Fernape. Entendi, entendi. Ó, você podia ter pintado de azul. Ia ficar louco, hein? Ia ficar louco. Desafio você fazer isso na próxima, hein? Valeu? Obrigado, Felipe. Seu desenho ficou sensacional também, meu querido. Tamo junto demais. Demais, demais. Ó que legal. Ele fez o desenho pro Cegaro também. Tomara que o Cegaro tenha visto. Como, né? Faz tempo que eu não mostro o desenho de vocês. Vou mostrar aqui. Palito Neon. Eu vi o seu vídeo. Eu vi o seu vídeo de hoje, 9 do 9. Na verdade, eu já tô dia 13. Cara, eu adoro os seus vídeos do jeito que eles são. E também gosto do Pixelmon competitivo. Ah, aquela parada que eu falei sobre o... Dos ataques, né? Sinergia e tudo mais. Mas o jeito de aventura e diversão que você joga é incrível, cara. Dá uma nostalgia muito grande. Então, se você quiser, não precisa fazer essa mudança de aventura pro competitivo. Obrigado, cara. A parada é que é o seguinte. Eu vou tentar misturar os dois. Colocar... Fazer a aventura do jeito que vocês gostam. Do jeito que eu gosto de fazer. Mas também começar a estudar mais uma parada competitiva. E a gente junta esses dois e agradamos todo mundo também. E tá na hora também de eu ir pro competitivo um pouquinho mais, né? Mas não com aquele competitivo chato. Um competitivo saudável, tranquilo, brincalhão. A gente adora os seus vídeos do jeito que eles são. Pô, que fofo, mano. Obrigado, velho. Eu desenhei o Lucario outro dos meus favoritos. Espero que goste. Olha lá. Ah, é o foguinho azul aqui, ó. Aí, mano. Falou com foguinho azul aqui do... Poderia ser o Goku também, né? Azulzão. Pô, ficou muito legal o seu Lucario, cara. Brigadão. De coração, Palito. Obrigado pela mensagem também junto com o desenho. Vocês não sabem tanto que motiva. Tamo junto demais. O Felipe aqui mandou um desenho que o brother aqui... Ele falou, ó, já vi em algum lugar. Ele acha que ele já pegou essa foto do Google. Não sei, tá? Mas não façam isso se for. Se for de Google, não faça isso. Tá bom, gente? Isso não é legal. Mas vamos nessa. Felipe Oliveira. Olá, Montalvão. Sou inscrito desde 2016. Pô, que legal, cara. Sou estudante e amador de desenhos há muitos anos. E resolvi fazer o Itachi. Espero que goste. Quero te agradecer por tudo que você já me ensinou com as suas mensagens de inspiração durante os vídeos. Pô, que legal, cara. Obrigado. Fico com o coração quentinho aqui, cara. Vocês são maravilhosos, mano. É por isso que eu quero voltar ainda mais. Tô mais ansioso ainda pra voltar no canal de Pokémon, galera. Pra ter ainda mais contato com vocês. A galera de Pokémon, mano, tem um coração muito legal. E por fazer parte da minha vida todos esses anos. Eu que agradeço, cara. Você permitiu fazer parte da sua vida e da vida de todo mundo aí. De todos os conteúdos que você traz no canal, meu favorito sempre foi os Vedas, né? Uma curiosidade sobre mim. E quando eu te conheci, estava no ensino médio. E agora, isso no último ano de faculdade de engenharia. Te desejo todo o sucesso do mundo. Que Deus te abençoe, você e sua família, né? Abraço pra você, Sandrinha. Pô, obrigado, cara. Pode ser que eu vou mandar um abraço pra ela também lá. Ó, o nominho dele aqui e tal. Pô, cara, ficou sensacional esse desenho. Até o reflexo do metal do Itachi você fez, meu. Que absurdo, mano. Que absurdo. Tomara que você tenha essa oportunidade também de entregar esse desenho, galera. E eu vou na BGS, viu? Até domingo da BGS estarei lá também. Sábado domingo estarei lá. E quem for na BGS, por favor, vai no stand do YouTube e tudo mais. Tenta dar um rolê lá pra vocês me encontrarem. E eu também, quando estiver na BGS, eu vou postar lá onde é que eu tô e tal, né? No stand. Então fiquem atentos, principalmente no meu Instagram. Galera, obrigado de coração. Tamo junto. Poképesca com o ManoJV. Já saiu no canal novo lá, da Motabon 2.0. E nas próximas semanas, o retorno oficial do meu canal de Pokémon. Tá bom? Isso aí é mais. Praticando a mão dos seus sonhos. E até daqui a pouco mais no canal. Valeu!